Procrastinar é uma palavra que vem do latim pro, de pra frente, daí vem prorrogar, e crastinar significa amanhã. Então, procrastinar, de certa forma, é deixar pra amanhã aquilo que você poderia ou deveria estar fazendo hoje. E isso é um problema que muitos profissionais enfrentam. Marcelo, por que as pessoas procrastinam tanto? Aliás, você quer gravar agora ou a gente pode gravar depois? Já estamos aqui gravando. Cara, Alexandre, poderia listar várias razões, talvez a mais óbvia de todas é as pessoas procrastinando por falta de foco. Eu acho que é quase que um clichê dizer isso, mas faz muito sentido, porque se a pessoa não sabe o que ela quer, ela vai se perder num mar de coisas, vai se perder num emaranhado de coisas. Então, por exemplo, se eu não sei bem o que eu estou buscando, qualquer coisa pode chamar a atenção. Então, ora faço uma coisa, ora faço outra, enfim, eu vou procrastinando, daqui a pouquinho eu tenho dez coisas iniciadas e nenhuma delas terminadas. mas existem outras razões, talvez um pouco da insegurança do indivíduo. Se eu estou fazendo uma coisa muito desafiadora, que eu tenho medo daquilo, ou seja, será que isso pode dar errado lá em frente? A tendência é o quê? Eu esperar estar mais preparado para fazer, ou então eu faço aquilo que é mais rotineiro, aquilo que é mais banal e vou deixando para depois, mas por medo mesmo, do tipo, cara, isso aqui me assusta. O ideal seria o contrário, já que assusta e enfrenta logo e o que vem depois é lucro. Isso também. Outra coisa também, Alexandre, hoje vivemos um mundo que eu costumo chamar de um mundo muito multitelas. A gente está aqui com o computador, está com a televisão, está com o celular, às vezes mais de um, e além disso a gente pergunta, a gente chama e tal, então a gente, o tempo todo é interrompido e às vezes a gente não tem a disciplina de evitar ser interrompido. Por exemplo, quando você precisa fazer um trabalho muito importante e você tem que ter foco nele, é importante você pegar o celular, desabilitar as notificações, desliga ele, guarda em outro lugar, deixa longe de você, porque a tela é meio que sugadora, ela vai te chamar, o plim-plim ali do WhatsApp vai te chamar. Então, essa tecnologia que muitas vezes nos ajuda a ser mais produtivos, ela tem atrapalhado justamente fazendo com que as pessoas procrastinem. Igual um amigo meu que trabalhava no computador com alguns sites abertos de notícias, então do nada ele falava, deixa eu ver uma notícia no G1, deixa eu ver não sei o quê, deixa dar uma olhadinha no Facebook, é claro que vai procrastinar. Então, é uma questão muito mais de organização, mas também de encontrar um propósito para fazer e saber o que você quer, porque se você sabe o que você quer, você vai botar mais energia naquilo e o resto vai ser secundário. Perfeito, Marcelo. Eu acho que a procrastinação é muito traiçoeira, porque procrastinar não é você não fazer nada, é você não fazer aquilo que você devia estar fazendo. Então, muitas vezes, ao procrastinar, você está ocupado. E eu acho que é impossível não procrastinar, deixar para depois, porque num típico dia a gente tem muitas coisas para fazer. Como não dá para fazer todas ao mesmo tempo, algumas você fará agora e algumas você fará depois. O problema do procrastinar é que quase sempre você faz agora o que é mais fácil, mesmo que menos importante, e deixa para fazer depois aquela tarefa mais chata, mais difícil, mais desafiadora, mais entediante, ou mais perigosa, ou mais desconhecida, ou maior, para fazer depois. Quando você deveria estar no processo inverso. Faz primeiro o que é mais importante, vai dar mais resultado, e depois você faz o menos importante. Isso porque o nosso cérebro, nosso cérebro evita, de todo jeito, situações desprazerosas, ameaçadoras, intimidadoras. Então, a gente fica protelando aquilo que é importante para fazer depois. Eu acho, ou então projetos muito grandes, por exemplo, que nos assustam. Por exemplo, eu já escrevi dois livros. Então, escrever livro é um Everest para subir. Assusta. Não tem como eu sentar e escrever um livro. Lleva um ano, dois anos de escrever um livro. Então, eu descobri que um método para isso, para essas situações meio grandiosas, assim, é você ter a teoria do salame. É impossível você comer um salame. Mas, se você fatiar e, sistematicamente, comer fatias do salame, você come o salame inteiro. Então, o projeto é enorme. É assustar. Escrever um livro. Falar, vou... Hoje, eu vou definir o título do livro. Amanhã, vou definir... Fazer só a página inicial de agradecimento. Depois, vou fazer o começo do primeiro capítulo. Enfim. Então, você vai fatiando isso daí e você consegue diminuir esse projeto enorme. A outra coisa também é o que você já disse. Tire as distrações de você. Celular é um ladrão de tempo. Ele sequestra a sua atenção toda hora. Para com isso. E mais, o cérebro está louco para arrancar você daquela tarefa. O seu cérebro está doido para fazer você dar uma olhadinha na notícia, ver quanto está o dólar mesmo. Se você não compra o dólar, você vai lá olhar. Então, tire as distrações. A outra coisa é a seguinte. Agende para comer. Coloque na agenda que você tem que comer uma fatia do salame. Como se fosse um médico. Sabe o médico? 14 horas e no dentista e no médico. Ou reunião com clientes. Você não coloca na sua agenda? 15 horas e no cliente. Coloca na sua agenda para comer a fatia do salame. A outra coisa também, e a mais importante, é a seguinte. O salame não é um salame. É um embutido de giló com coentro. Não vai ser gostosinho. Mesmo que fatiado. Salame é só um exemplo. Não vai ser gostosinho. Mas você não é um bebê mimado que só come papinha Nestlé. Você engole esse negócio. Você é um adulto, um profissional, que é pago para fazer aquilo que você precisa fazer. Então, senta lá e faz. Seja gostosinho, não seja gostosinho. E ao final do projeto. Se você conseguiu concluir, se comeu o seu salame de giló, se presentei com uma recompensa. Se deu uma recompensa, só não vale dar uma recompensa que vai destruir o que você conquistou. Tipo, o projeto era emagrecer, você come sorvete, nem tampouco comer um sanduíche super gorduroso de salame. Cara, sensacional essa analogia. Porque realmente, Alexandre, se a gente ficar esperando só um trabalho que seja 100% agradável, com coisas maravilhosas, para ser produtivo, não vai ter. Tem gente que fala, ah, eu fico meio que enrolando porque o meu trabalho é muito chato. O meu trabalho é maravilhoso, mas ele tem um monte de coisa chata também, cara. E tem que fazer, não tem jeito. É o salame de giló quando coentro. Cara, mais uma vez, conversando com um grande empresário, na verdade, um diretor, um executivo de um grande negócio, ele de origem oriental, ele era japonês, falava muito bem português, mas conversando com ele, eu falei assim, qual que é a maior qualidade e o maior defeito dos líderes brasileiros, na sua opinião? Ele falou assim, o jeitinho brasileiro. Eu falei, mas isso é o quê? A qualidade ou o defeito? Ele os dois. Porque, na verdade, o jeitinho brasileiro, ele é uma qualidade, porque a gente, na hora, se vira nos 30 e dá certo. E por que é o maior defeito? Porque a gente sempre deixa para a última hora. A gente sempre acredita que, na hora, vai dar certo. Na última hora, Deus ajuda e vai dar certo. Então, eu acredito muito que as pessoas também procrastinam por isso, porque elas acreditam tanto no talento, na sorte, no destino, em Deus, ou seja o que for, que elas falam, não, na hora vai dar certo. Então, para evitar também procrastinar, faça isso. Planeje, organize, deixe as coisas separadas, isso aqui, isso aqui depois, e assim a gente vai pensando até em planos B, em caminhos alternativos, para garantir que a gente chegue no resultado.